A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais disponibilizou 12 imunizantes para a campanha de multivacinação, né? Imunizar crianças, tem idade de faixa etária, né? Criança, adolescente, até 15 anos, né? No Vale do Aço, a semana começou bem com atendimento em salas de vacinação das 11 unidades básicas de saúde de Santana do Paraíso. A reportagem está aqui, pode balançar. O foco da campanha de multivacinação é imunizar crianças e adolescentes de até 15 anos. Para atualizar o cartão vacinal, a Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou 12 imunizantes. A enfermeira responsável pela unidade básica de saúde no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, fala sobre a importância da ação que segue até o fim do mês. A campanha estadual agora, né, de multivacinação, está na faixa etária de 0 até 5 anos para as crianças e de adolescentes, né? Até os 15 anos. Então, menores de 15 anos, é importante estar procurando a unidade de saúde para estar fazendo a atualização do cartão de vacina. Em Santana do Paraíso, as salas de vacinação das 11 unidades básicas de saúde estão abastecidas para a campanha nacional de multivacinação. É bom lembrar os pais que houveram algumas mudanças, né, nesses últimos dois anos, principalmente com a vacina da poliomielite. Então, é importante estar vindo, né, fazer a avaliação do cartão, porque hoje não temos mais a gotinha, é o vírus vivo inativado, tá? Então, é bom trazer para a gente avaliar o cartão, não perder tempo, não deixar de vacinar as crianças. Isso, e o adolescente, a gente tem o HPV, tá, com menores de 15 anos. Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em Santana do Paraíso, as unidades básicas de saúde vão ampliar o horário das salas de vacina até às 8 da noite. A medida vai funcionar até o dia 29 deste mês. Todas as unidades de Santana do Paraíso vão estar com o horário estendido, tá, de 7h30 até às 20h, em forma de escala. Aqui na unidade do Cidade Nova, no dia 11, a gente teve o horário estendido e no dia 21, tá, os pais estão procurando e a gente gostaria até de parabenizar esses pais que já vieram, já avaliaram seus cartões e dia 21 estaremos de novo. E não esquecer do dia principal, que é o dia D, dia 23 de novembro. O horário estendido para vacinação vai ajudar pais que trabalham e não conseguem levar os filhos à unidade de saúde para serem imunizados durante o dia. É o caso do Railan, que aprovou a iniciativa. Eu vim aqui para pegar a informação, meus filhos estão na escola agora, para saber como que eu iria fazer para vaciná-los. E tive a notícia que teve o horário estendido, eu achei um baita projeto, né. Eu estava preocupado com o que eu ia fazer para vaciná-los, se choca o horário de escola, com a minha jornada de trabalho. Então, essa jornada estendida aí veio de muito bom grado nesse momento aí para poder estar vacinando minhas crianças. A Manuela conseguiu um tempo na agenda de trabalho e foi logo levar a filha para ser imunizada. Para ela ficar protegida, segura, né, eu agradeço ter discernimento, instrução e ter o privilégio de poder trazer para tomar todas as vacinas do esquema vacinal. Eu dou tanto na rede pública, que tem várias vacinas disponíveis, e as que não estão disponíveis na rede pública, a gente dá também na rede particular, para ter uma proteção a mais.